Las Vegas, Nevada. Senhoras e senhores, entrando agora no rique, não precisa ser apresentado porque todos o conhecem. Ele está invicto com 56 vitórias, nenhuma derrota. Aqui está o encontro a lábio Kenny Robinson. E aí cara, já já vai botar o seu rostinho na capa de uma revista, vai ficar bem assim ó. Sim, vamos ver quem vai ficar assim. Vamos começar a loucura. Nossa, como você é forte. Ai, ai, uuuh. Kenny Robinson estabeleceu um novo desafio exótico para si mesmo. Se ele conquistar o título esta noite, vai disputar de novo quinta-feira em Budapeste, em Grinha. Quando você começar a fazer isso, eu sei o que vai acontecer. Bem assim, bem maravilhoso. E Liret está tonto. Agora vem. Vem garoto. Anda garoto, luta. Kenny está frustrado porque o Liret não luta. Vem cá, eu vou te dar uma chiqueira. Vem aqui, acerta meu rosto. Vem cá, acerta aqui, vem. Acerta meu rosto, anda. Ah, não tem medo não. Vou fechar os olhos. Olha, vou cantar aí. My fairy amor. Ah, alguém vem aqui. Não tem medo não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está forte. Preparem o gulash em Budapeste. Porque Kenny Robinson está chegando. Eu te avisei, garotão. Olha, tira uma foto comigo aqui para ficar famoso. Vai. Sou espião. 57 a 0. Vai ser 58 daqui a alguns dias. Eu devia botar infinito porque eu nunca vou perder mesmo, né? É isso aí. É melhor se aposentar, senão vai ficar sem espaço nesse braço. É, galera, cara. Relaxa. Não precisa exagerar. Você está comigo há 10 anos. Para de puxar meu saco, tá? Para de puxar meu saco, meu irmão. Já parei. Já parei. É isso mesmo, cara. Isso é ridículo. TJ, você está comigo só há 3 anos. Continua puxando meu saco. Tá, tá legal. É o seguinte, eu tenho umas calcinhas, sabe? Eu tenho umas calcinhas para vocês com sabor de anis. Alô, senhor. Sim, senhor. Pode esperar um momento. Kelly. Não briga. Kelly. O quê? É o presidente. É mesmo? O presidente americano. Ele está querendo falar com o Kelly Robinson. O presidente. Fala aí, presidente. E aí, meu irmão? Que que manda, meu irmão? Qual é a parada? Está tudo certo. Como é que vai? Está boa, no relé. Ai, G.W. Era para me ligar quando as câmeras estivessem aqui, cara. Você sabe que é meu irmão. É isso aí. Ouvi dizer que vai para Budapeste. Temos uma situação muito secreta. Sério? América precisa de sua ajuda. Está legal. Está tudo limpo. Precisamos de apoio civil. Negócio fechado. Digo de dezembro. Está legal. A gente se fala, amigo. Não se esqueça. O presidente está querendo um favor. Ele disse que a América está precisando de mim. Que favor? Deve ser alguma missão secreta. Vai para Budapeste. Vai para Budapeste. Pois é. Eu estou louco. Agência de Segurança Nacional. Meio nervoso. Ah, vai se sair bem. É, eu sei que eu vou. Essa é poderosa. Mas essa é a primeira vez que eu vou trabalhar com a agente especial, Rachel Bright. Rachel. Ainda está ligado nela, né? Eu não estou ligado nela. Eu acho ela interessante. Admiro o trabalho dela. Todo mundo sabe que ela é atraente. Até um cego pode ver isso. Então fala para ela. Bom, eu vou falar. Eu só fico nervoso e acabo parecendo um idiota. Quer saber como ganhar a Rachel? Quero. Fale com o Carlos. Espera aí, espera aí. Eles tinham um caso? Duas semanas na vigilância. Ela mal conseguiu andar. Eu tinha um caso? Você chamou, Wesley? Você está linda, como um cego. Olá, Alex. Oi, Carlos. Como estava a culpa? Bom, adequada. Adequada uma ova. Ele ditou sozinho em outra Bahia dos Pocos. Não, não. Ah, qual é? Você exagera. Oh, imagina. Às vezes você exagera, sim. Tá bom, às vezes, às vezes sim. E você? Alex. Como se saiu lá na tundra? Você sabe, né? Me saí muito bem. Até me deram uma nova missão. Então, é óbvio que estão satisfeitos comigo. E o piloto? O piloto... Bom, eu falei com ele. Peguei informações valiosas. Aí, sabe como é, né? Missão bem sucedida. Alex. Não deixou que eu...